Só te compra quem não te conhece No paredão beija quem aparece Cê gosta de farra eu sei Com isso já fez coração sofrer Mas comigo a parada é mais louca E você sabe porquê Minha pegada tem garantia estendida Minha pegada é por baixo e é por cima Comigo não tem miséria Comigo tem a mas com direita repetida Minha pegada tem garantia estendida Minha pegada é por baixo e é por cima Comigo não tem miséria Comigo tem chupão com direito a mordida Música garantia estendida Composição Fabi Vieira e Mix Nato Compositor Eu não sou relógio Mas tô no seu coração Todo dia marcando hora Não adianta mentir não Todos me falam que seus olhos brilham Quando te perguntam de mim Até a lua tá sabendo disso É mais gostoso você admitir Eu sou a brisa Que o seu corpo gosta de pegar Eu tenho um beijo Que sua boca gosta de provar Eu sou a brisa Que o seu corpo gosta de pegar Eu tenho um beijo Que sua boca gosta de provar Eu sou a brisa Eu sou a brisa Música eu sou a brisa Mix Nato Compositor 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 O momento da palestra Eu sou a brisa Mix Nato Compositor Eu sou a brisa Mix Nato Compositor Música é gostosinho demais, composição Mix Nato Compositor Me vivo acompanhado do piseiro E quer saber se eu tô namorando Hoje eu tô namorando sim E tem mais uma coisa boa Entre quatro paredes A coisa fica louca Tem beijo saliente Com lance, lance diferente Ela me chama de cachorro Eu chamo ela de gatinha Ela faz me a eu, a uau A gente se pega, é pegada animal Ela me chama de cachorro Eu chamo ela de gatinha Ela faz me a eu, a uau A gente se pega, é pegada animal Música é gostosinho demais, é pegada animal Me vivo acompanhado do piseiro E quer saber se eu tô namorando Hoje eu tô namorando sim E tem mais uma coisa boa Entre quatro paredes A coisa fica louca Tem beijo saliente Com lance, lance diferente Ela me chama de cachorro Eu chamo ela de gatinha Ela faz me a eu, a uau A gente se pega, é pegada animal Ela me chama de cachorro Eu chamo ela de gatinha Ela faz me a eu, a uau A gente se pega, é pegada animal Música, pegada animal, mix nato, compositor Desculpa estar ligando essa hora Desculpa insistir nessa história Coração até tentando esquecer Mas a boca ignora Tô agora no bar Lembrando e bebendo Cada dose que desce Tem você descendo A culpa é sua dos pós que eu tô tomando A culpa é sua do que eu estou passando Com teu ouro, alcoólico alterado Agora só você pra me tirar desse estado A culpa é sua dos pós que eu tô tomando A culpa é sua do que eu estou passando Com teu ouro, alcoólico alterado Agora só você pra me tirar desse estado Só você pra me tirar desse estado Música, teor alcoólico, composição Lelete Locutor, Mix Nato, Moacir Cruz Música, pega fogo, composição Mix Nato Quis se aventurar, brincar, pagar, dizer solter Agora pagar caro Curtindo as consequências no travesseiro Entre eu e ele Tá embaçado Não pega nem sinal de hoje Essa delícia é toda sua Na minha cama hoje cabe só nós dois Quem me pega gostoso, quem me faz pegar fogo Não é gasolina nem meu ex É você, só você É você, só você Quem me pega gostoso, quem me faz pegar fogo Não é gasolina nem meu ex É você, só você É você, só você É você, só você Agora que tamo bebendo juntos aqui nesse bar Já vou até pedir mais uma Pra minha garganta não travar Depois seis garrafas eu já posso te falar Vamos sair O álcool sobe e cê desce em cima de mim Duvido, duvido seu corpo não se arrepiar Com beijo quente que agora eu vou te dar Com beijo quente que agora eu vou te dar Duvido, duvido sua boca não se apaixonar Com beijo quente que agora eu vou te dar Com beijo quente que agora eu vou te dar Eu e a cerveja temos certeza Que amanhã vai me ligar Música, duvido não se apaixonar Composição Felipe Rocha e Mix Nato Me zapeou Fiz questão de não entender Não se assuste Cê já vai me entender Pensou que eu tinha me esquecido Da sua boca não esqueci não Só achei melhor fazer surpresa Aqui no seu portão Vim te trazer o meu cinto Vim te trazer o meu cinto Sinto muito em te dizer Te beijar foi melhor que beber Vim te trazer o meu cinto Vim te trazer o meu cinto Sinto muito em te dizer Te beijar foi melhor que beber Música, vim te trazer o meu cinto Composição Mix Nato Passa seu amor no meu rosto Encosta seu queixo no meu pescoço Você me focando o meu cinto Vai brocar em mim mais prazer Já tô desenhando a mente Quando eu beijar você Eu vou gostar Mas quebrei de vinho Quando a gente se beijar Vou estourar champanhe Colocar modão pra tocar Música mais quebrei de vinho Composição Mix Nato Cê me fala que tá sem ninguém Mas tá pensando em uma pessoa Pergunta não ofende o corpo Só me responde numa boa Nas suas redes sociais Cê posta foto e sai me marcando Que parada louca é essa bebê? Agora todo dia tá me ligando Ei, 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 ei Não tem que ligar Ei, ei, ei Não tem que ligar Se tá de conversinha comigo Só pode tá querendo me repegar Ei, ei, ei Não tem que ligar Ei, ei, ei Não tem que ligar Se tá de conversinha comigo Só pode tá querendo me repegar Se você quer me repegar Pode ser até com cerveja Não importa o bar Música repegar Compositor Mix Nato Música de introdução 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí